Música Fertelingos do Governo, ato teto de dia que antes raça e funcionário contratado. Baseba despacho o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta se apara contrato funcionário contratado no Agenda Administração Pública ato sualoresin e alorong ikus furan dezembro tinangne. Bankada Ferteling, lho se deputado Antoninho Bianco, subagovarno, principalmente Ministério Tutela, ato teto de dia que antes raça e funcionário irakne, tamba timor precisa recursos humanos que deserbem nação idane. Ita saça e masirne significa, ita saça e mania, e dar o que significa. Claro que é uma insertidade de uma família, se é uma insertidade de uma família, além das suas fundas de uma família e as suas suas famílias, Então, a gente tem uma decisão política para dar uma importância para o curso humano, porque durante a gente serviu, não vai ser no serviço para a saúde. Agora, de repente, a gente tem um político, partidaria, politiza... Política, mas, coitado, é um servidor, é caralho, não é? Se a gente busca serviço, então a gente faz atividades diariamente, não é? Porta-se a política, não é? Não é? A gente aproveita que a gente recebe um membro do comissário de funções públicas, para facilitar o serviço, não é? Eu tenho um serviço onde já está. Eu tenho um serviço onde está, como um público... Nós não temos seu serviço onde está, e se eu ainda não sei, eu tenho um serviço onde está, também, e eu tenho um serviço onde está, e o serviço onde está o serviço de trabalho, mesmo que o serviço é o membro do governo de serviço, então, é o serviço onde está, ou seja, aqui está o serviço. Antônio Bianco Atuair, o que eu quero dizer que o governo não tem a vencer de fazer o partido do selo, mas não tem a desenvolver nação. a governação desvaloriza e tem recursos humanos durante o serviço. Agora, desvaloriza e tem anos, e agora, a gente sai, tem emasera. E a boca dela, a gente vai ali, o presidente, a gente vai ali, o presidente, a gente vai ali, 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 a gente vai ali 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 ali ali, a gente vai ali ali ali, Antes, no governo constitucional da CEL, eu se despacho em números anulores em rua, para PM, para Sanolores em Ida, para Arirunduaruano Loures em Tolo, exonera Presidenta atual da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso Gomes, comissária na Ingrua Macaneçã, Maria Desusarmento, no Carmeneza, do Santos Monteiro. E a Lourão Sanolores em Lima, Fuena Leixne, governo Leu Sereniam, Conselho de Ministro, aprova o ONU Projeto Resolução Governo, nebe apresenta o primeiro-ministro Caíra Leixinano Guzmão, Rodinomia Zetelo Soares Cristóvão, no Maria Domingas Alves, a Comissão de Função Pública, no Agostinho Letêncio de Deus, do Doutor Presidente e Comissão de Função Pública, Roda e Exército, Sirane e Mandato, Batina em Lima. Equipa Cobertura e GEMEN. Equipa Cobertura e GEMEN. Equipa Cobertura e GEMEN.